Olá aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí, entendeu? Vocês gostando do vídeo, dá aquela moral, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, se inscrevendo no canal que é muito importante, valeu? Tô aqui com o Transmimi aqui ó, carregando aí o tratozinho de esteira aí de um amigo aí pra fazer o serviço. Aí conforme o serviço começar a limpeza de um terreno, eu vou passando pra vocês certinho. Eu venho também agradecer aí ó, aos inscritos, entendeu? A todos aí que compartilha, que comenta aí no canal aí, que sempre dá aquele like, aquela moral, eu venho agradecer a todos aí. E outra coisa, tem um amigo meu aí que ele tem um canalzinho aí, o rapaz tem um grupo aí da igreja, entendeu? Eles vão fazer uma live agora, dia 15, e eu vou deixar o link aí do canal deles aí, vocês podendo dar uma olhadinha lá, dar uma curtida. Será muito bem-vindo, valeu? Quem gosta aí de músicas cristãs, entendeu? Os caras tocam bem pra caramba, tem uma equipe boa, instrumental aí, tá? Aí depois eu vou deixar o linkzinho deles aí no final aí do vídeo, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Magiores. Daqui a pouquinho eu volto aí, a escavadeira tá lá no terreno, tá parada lá. Eu tô aqui do lado de fora aqui e vou coordenar o que vai fazer hoje, valeu? Mais tarde eu volto aí com mais pedaços do vídeo. Um abraço aí. Fala aí galera, o tratorzinho começou a chegar firme aqui no terreno, né? Tem umas pedras, tem uma raiz e ele tá tirando aqui, eu já joguei a escavadeira de lado ali parado, entendeu? Só venho coordenar hoje mesmo e eu vou acompanhar aqui, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, mostrando pra vocês aí como tá saindo o serviço, valeu? Um abraço aí galera. Mostrando pra vocês aí, ó, o tratorzinho já começou a trabalhar, começou a aparecer alguma coisa no serviço aqui. Aí eu mostrando pra vocês aqui, ele teve um probleminha, ele teve que trocar a lâmina, né? Porque a lâmina tava ruim, não tava podendo fazer o corte, não tava arrancando esses galhos no chão assim, grande. Aí ele teve que mandar o rapaz fazer. Aí agora ele trocou e tá dando continuação ao vídeo aí. Eu venho finalizando, mostrando pra vocês essa parte, essa etapa, né? Ele já juntou material aqui, deu uma alanhada arrumada aqui assim, ó. Entendeu? Já limpou esse pedaço aqui. Aí depois nos próximos vídeos, eu venho mostrar pra vocês conforme o desenvolvimento do serviço, valeu? Um abraço aí, vocês gostando do serviço aí, dos vídeos. Dá aquela moral, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, se inscrevendo no canal. Não querendo se inscrever, dá aquele likezinho, entendeu? Compartilha com seus grupos de WhatsApp, Facebook, entendeu? Eu agradeço muito. Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.